Recebi muitos pedidos para contar a história da coxinha. Aí vai! A lenda mais conhecida fala de um filho da princesa Isabel, Dom Antônio Gastão, que seria meio esquisito. E a família tomou a decisão de, entre aspas, escondê-lo numa fazenda em Limeira. O príncipezinho gostava muito de coxa de galinha, um dia teria faltado coxa de galinha. A cozinheira improvisou uma massinha, pôs galinha desfiada dentro, fritou, assou, serviu para o príncipezinho. Ele adorou e a receita chegou no Palácio Imperial, no Rio de Janeiro. Essa tese não tem fundamento histórico, as biografias da família imperial não falam nada que Dom Antônio Gastão seria esquisito. É melhor a gente acreditar na seguinte história. Dona Maria I chamou para sua corte o cozinheiro francês Lucas Rigaud, discípulo de Antonin Carême, o maior chefe da história da França. Lucas Rigaud chega em Portugal e escreve um livro. E nesse livro a gente vai encontrar esta receita, possivelmente a primeira receita que a gente vê em português da coxinha. Rigaud, todavia, se inspirou no seu mestre Carême, que alguns anos antes tinha publicado a receita de croquete de poulet, croquete de galinha, muito parecida com essa que Rigaud publicou. A família imperial vem para o Brasil, a receita vem com ela, espalha-se para o Brasil inteiro. E não é à toa que no finzinho do século XIX, a Confeitaria Colombo no Rio e a Padaria Santa Tereza em São Paulo, ambas fundadas já quase chegando no século XX, já ofereciam a coxinha e seus cardápios. E a Luísio de Azevedo, também nessa época, escreve o mulato e descreve um jantar de gente rica no Maranhão assim, para o jantar, uma coxinha de galinha, uma fatia de porco e uma canela de vaca. Está aí, meus amigos, a história da nossa coxinha. Da menorzinha para festas, até a maior de um quilo, que é servida por uma padaria de São Paulo, vende milhões de unidades por mês em nosso país.